A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação na Assembleia Legislativa de duas matérias que tem como objetivo o enfrentamento da pandemia de covid-19 em Santa Catarina. Uma delas é a prorrogação do decreto de autoria da mesa diretora da casa que declara Santa Catarina em estado de calamidade pública. A medida dispensa o Estado de atingir os resultados fiscais previstos em lei e libera o governo de obedecer a limitação de empenhos para o enfrentamento da pandemia. Esta é a segunda prorrogação do decreto que teria vigor até o final deste mês. O presente projeto de decreto legislativo tem por escopo prorrogar novamente o estado de calamidade pública até 30 de junho de 2021 em face do recrudescimento da doença causada pelo coronavírus covid-19 e a gravíssima situação sanitária enfrentada em todas as regiões do estado de Santa Catarina com implicação direta nas contas públicas. Importante lembrar que o governo do estado de Santa Catarina também prorrogou até 30 de junho de 2021 o decreto 562 de 17 de abril de 2020 que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentamento da pandemia de covid-19. A CCJ também aprovou um projeto de autoria do deputado Milton Obos que isenta de ICMS em Santa Catarina as importações e outras operações comerciais para aquisição de vacinas e de insumos para produção de vacinas contra a covid-19. A medida terá validade enquanto vigorar o convênio do Conselho de Política Fazendária de fevereiro deste ano que autorizou a isenção do imposto estadual com esta finalidade. Ele não trará nenhum impacto financeiro porque não estamos versando em algo que hoje já se importa ou já se comercializa no estado. A intenção do projeto é criar esse instrumento de legalidade caso o estado e os municípios consigam fazer a importação que não sejam tributados por isso porque não é lógico o estado cobrar ICMS de algo que é para salvar vidas e nesse momento não se pode falar em imposto. Então é só para dar essa legalidade ao estado. Outros seis projetos foram admitidos para tramitação. Entre eles o de autoria da CPI da Ponte Ercílio Luz que cria um manual de manutenção a ser entregue no ato da inauguração de obra pública. O manual deverá conter as rotinas de manutenção necessárias para a conservação da edificação. Também foram aprovados dois projetos do deputado Jair Mioto. Um deles regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina. A matéria reconhece como atletas os praticantes de modalidades de competição em videogames e jogos para computador. O outro projeto do parlamentar aprovado torna obrigatória a instalação de sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos do estado. Obrigado.